A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 16 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu tive a graça de participar no dia 1º de junho De um encontro no estádio olímpico em Roma Onde o Papa Francisco esteve presente E colocaram uma lista de pessoas para o Papa saudar Ele saudou os sacerdotes, os jovens, as crianças, os doentes E no final ele disse a quem coordenava aquele encontro Diante de um estádio com 52 mil pessoas presentes Ele estava ali ao lado do Santo Padre Ele disse, falta alguém para ser cumprimentado E todos ficaram se perguntando o que o Papa queria dizer E ele disse depois, faltam os idosos, faltam os anciãos Nunca podemos esquecer desta porção preciosa de humanidade Que está nas pessoas de mais idade Pois bem, hoje dia de São Joaquim Santana Nós celebramos o dia do avô e da avó Celebramos essas pessoas que em nossas vidas tiveram tanta importância Celebramos aquilo que o Evangelho que ouvimos agora nos diz Tantos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Jesus falava aos discípulos para se lembrarem de gerações e gerações que viveram de esperança Viveram naquela expectativa da vinda do Salvador Podemos enxergar as coisas do outro lado E agradecer aquelas pessoas que vieram antes de nós e nos transmitiram a riqueza da fé Nossos pais, nossos avós, os antepassados Eu vejo como que as populações tradicionais, como os índios por exemplo Valorizam tanto os anciãos Porque sabem que ali está a palavra de sabedoria Daí o convite que faço aqui Todos nós olhamos ao nosso redor Pensando em avôs, em avós, em pessoas que são preciosas na nossa sociedade Aprendamos a valorizar estas pessoas A descobrir a riqueza que Deus quis colocar no coração de cada uma delas É a palavra de vida eterna Aprenda a riqueza que há com mais tempo Aprenda a riqueza que há com mais tempo É a palavra de vida e a riqueza que há com mais tempo